O nosso número de contratações, os nossos reforços para visar na Série D. Hoje vamos estar apresentando mais dois. A solicitação do nosso treinador e também através de muito esforço da presidência para poder encaixar dentro da nossa realidade financeira. Dois jogadores aí, o Leandinho e o Ricardinho, que vêm com muita qualidade, vão qualificar bastante o nosso elenco. Isso mostra que a gente está encarando a Série D com muita seriedade, com muito respeito a essa competição. E o fato de ter sido campeão não muda em nada, coisa de encarar com seriedade. Ninguém aqui está com um delumbrado, nem fora da realidade, porque é uma Série D. Então a gente tem que dar qualidade à equipe. Então, visando isso, nada melhor do que trazer dois jogadores de muita técnica. A gente sabe que já jogaram por grandes clubes e que tem muito potencial para mostrar aqui no Santa Cruz. A gente espera que eles venham para desempenhar o melhor futebol. A gente sabe que o Zé gosta de desafios, sabe que o potencial eles têm. Então, estão tendo a oportunidade. Também agradeço a eles por terem acreditado no projeto, acreditado na... confiado na nossa palavra, a do presidente, a do Zé Theodoro, do Sandro e todos que fazem o Santa Cruz hoje. Então, acho que a gente está qualificando para entrar ainda mais forte ainda nesse turno da Série D. E podem ter certeza que Santa Cruz ainda está em busca de um jogador de referência. E nenhum dos dois tem essa característica de ser um jogador diário. Então, estamos negociando já isso aí. Negociando-se em andamento com vários jogadores qualificados. E acho que agora é partir para as vitórias. Ninguém está satisfeito com esses empates, mesmo que fora de casa. Mas estamos trabalhando para mudar essa história e poder classificar com tranquilidade. Ok? Então, meu menino, vem aqui para o...